Música Primeira vez a feira da micro e pequena empresa a FEMIP E a você, olha, o nosso muito obrigado pela participação nesse tempo tão importante Em nome do governo do estado, em nome do SEBRAE, em nome da DERES Nós agradecemos aqui a sua participação Música Ao vir aqui numa feira de retomada Onde as pessoas se congraçam Onde o setor mais sofrido As academias, bares, restaurantes, hotéis, o turismo Eu venho aqui com muita alegria Em nome do SEBRAE, em nome dos meus diretores Do Bruno Cuic, do Eduardo Diogo, de toda a equipe do SEBRAE Nacional Junto com a equipe do SEBRAE do Espírito Santo Dar aqui um apoio Música Isso aqui é uma possibilidade que a gente está tendo agora De começar a retomar atividades econômicas, atividades sociais É fruto de uma gestão responsável que fizemos na sociedade de Capixaba Todo mundo fez Governo, sociedade, comerciantes, empreendedores Todos sofremos muito na pandemia Mas todos nós estamos agora com responsabilidade Dando passos seguros É isso que a gente deseja, isso que nós estamos construindo O SEBRAE tem sido um parceiro extraordinário Na retomada do nosso desenvolvimento No apoio a quem sofreu com a pandemia No apoio ao empreendedor que está iniciando suas atividades Em quem quer retomar Então, esse evento aqui nos ajuda a construir essas possibilidades Parabéns ao SEBRAE Parceria que a gente tem no governo do estado, com a DERES Parabéns a todas as entidades que se organizaram Que estão participando conosco Vamos juntos construir o nosso presente e o nosso futuro O SEBRAE O SEBRAE